E aí pessoal, beleza? Então, hoje eu tô trazendo pro canal aquela tag que chama Tente Não Rir E antes de eu esquecer, eu queria mandar um beijo, um abraço pra Ana Luísa que ela pediu pra mandar um beijo pra ela Então, um beijão Beijo, Ana Lu Todo mundo que falou, vai tá aqui embaixo na descrição, o Pedro primeiro e atrás a Bia em último, porque ela nem no vídeo tá aparecendo Então, vamos começar, pra quem não sabe a tag, eu e o Pedro vamos colocar água na boca e ver quem aguenta mais, tá? E vai falando um pra cada do outro É, um olhando pra, não, olhando pra cada do outro, não velho, não vai que ele goste de minar a minha cara É, eu vou fazer isso Aí a gente vai ficar um olhando pra cada do outro, quem aguentar mais? É, menor de três, pode ser? Maior de três? Melhor de três Melhor de três Não, você é burro, cara, que loucura Eu, eu nunca entendi essa frase É que eu tinha duas É, isso daí Não, eu ia ganhar três, linda Duas Não, duas Ah, é isso Vai, vamos lá, começar Eu ia ganhar as três Vamos dar aquela começada Ah, e aí, depois vai ter que pagar um desafio, quem perder, tá? Cadê seu copo? Tá Tá aqui Então, combinado, vai ter que pagar um desafio O outro vai escolher, ou eu vou escolher Todo mundo vai escolher Todo mundo junto Vai Beber ou água Tem que virar um pra cada do outro, pra não cuspir em mim Nossa, seria muito legal Qualquer coisa, você cospe pra lá, tá? É, não Não cuspe na minha cara, não, que eu não posso me molhar Olha, a gente nem tá aparecendo Não tira, você não pode se molhar Não, porque senão molha tudo a faixa Não, daí você se foge Ai, vem Exato Ai, caraca A gente fica assim Vamos Três Dois Um Olha um pra casa do outro pra dar risada, né, besta? Não pode beber, Luigi Pedro tá bebendo É, 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 guspir O Pedro tá bebendo Que problema Pedro tá bebendo Pedro, Pedro tá bebendo O Pedro tá bebendo Ai, que nojo Agora é gospe dele Só pra... Não 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 Por favor, não Ai, que nojo Não Não, Pedro, Pedro Ah, que delícia De vitória, cara Calma, tem mais duas Mais duas Ah, ganhei já É Não Tem mais uma, né Se pegar agora Calma Parece que você ganhou Mas deixa eu ganhar Vamos lá, galera Pro segundo Round Round Três Dois Um Um Dois Acho que ele principalmente PeraVis Um Dois Um Uh PeraVis PeraVis Proto Dois Só Feita Bell Um track Quase Prem Ai, que nojo, Pedro! Gospiu. Caramba. Nossa. Bom, galera, voltamos. E agora o Luigi ganhou a segunda. Ai, que nojo, eu tô todo babo a minha aqui. Agora vocês fazem uma pra ver o desencatar. Aí a Bia fica fazendo coisa engraçada. Eu, mas eu não sei eu fazer coisa engraçada. Ah, sei lá. Eu não sei o engraçado. Ah, você é um pombo. Você é um pombo. O Luigi ganhou a segunda. Ai, que nojo, mas tem muita babo aqui. O Luigi ganhou a segunda. Eu não sei fazer coisa engraçada. O Luigi ganhou a segunda e agora a gente vai pra nega. Pra desencatar. Vamos? Três, dois, um e vai. Nossa, velho. Olha isso. Olha dentro do meu copo. Vai lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. É pra acabar. É pra acabar. Tem uma cruz. Encher bexiga. Um, dois, três. Babou. Ai, que trouxa. Vai, vai. Vai, vai. Vai logo. Meu irmão chegando é atrapalhando o vídeo. Um, dois, dois. Um. Que nojo! Marinho, você vai ter que fazer graça pra gente, tá? É, porque eu não sei fazer graça. Me chamaram de pomba, me chamaram de anta. Quem mais vão me chamar? Agora 1, 2, 3, 4. Me chamaram de pomba. Nossa, é uma pomba mesmo. Apenas que eu preciso espirrar. Espirar! Ai, que nojo! GG! GG! Satanás! Por que vocês viram? Eu vou espirrar no meu meu meu! Eu vou espirrar no meu meu meu! Porque a espirra ficou assim? Eu espirei, normal, do jeito que eu espio! Então foi isso, o vídeo que saiu... Não tem nada a ver! Tem que fazer o mico! Luiz? Luiz? Luiz tem que fazer o mico! Luiz tem que fazer o mico! Luiz tem que fazer o mico! Eu já sei o mico lucro! Então até o desafio Nossa, o dedão na cara E o desafio vai ser Cada um vai colocar três É o outro lado Eu sei Então eu vou colocar aqui Nossa, mano Vamos lá Agora a Edro Não, não, não Dá licença, Bia Vem cá, Luiz Olha aqui pra mim Agora é final, Luiz Olha, Marisa, não pode ser final Ai, meu irmão Ai, caiu Ai Ai Ai, não veio no olho Ai Ai, tô dando Sai da frente Sai da frente Chega Não, eu tenho dor ainda Não, chega Não, não, não Não, Marisa Todo mundo Ai, vai muito Ai Não, Marisa, na testa dói muito Não, nada Se na testa Vai que eu estou Ai, ai, ai Dá a pia Não, dói 10 segundos Não, não, não Não, não, não Dei pra tirar de urtão Agora Tá bom Ali, ó Tão montando ali Tira no 28 Pode tirar Ai 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 Não, Marisa, sai 28, acabou Ah, não Sai, Marisa Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like e comenta aí Mas vai ser que vocês tenham inscrito no canal E se inscreva no canal E até mais Segue a gente no Instagram Segue a gente no Instagram Beijo